Boa noite, boa noite, galerinha! É nóis! Jôni Motoboy aqui no Piraporinha Saindo aqui do Piraporinha Agora nós estamos indo pra casa Trazer minha cunhada aí Na casa dela E aí eu quero Registrar esse momento aqui Salve, salve pra todos Salve, salve pra todos É isso aí, pessoal! Que é embaçado aqui Que é um tal de entra, sai carro aqui Entra carro, sai carro, moto Então é embaçado por causa disso aí Mas é nóis! Dá pra gente se virar aqui Nos 30 Nos 40 e nos 50 Opa! Até nos 45 o tempo dá pra gente se virar Tô tendo que prestar muita atenção aí no carro entrando Porque aqui é foda! Que nem eu tô te falando Aqui eles Tem umas entradinhas aqui que é meio embaçada Na contramão Ó, tá vendo? O farol tá assim, ó E eles entram Aí você tá passando Tem que prestar muita atenção Tem que prestar muita atenção Senão o bagulho é louco O processo é lento Aqui duas mãos faz uma Depois volta duas de novo Aí você sabe como que é, né? É nóis! É nóis! O bagulho é louco, Phil!